Essa é uma música que ela não pede tanto, que é uma mensagem tão forte, tão poderosa, que a gente ou se lembra que se tem uma voz, que se tem uma voz, é uma mensagem muito linda. Mas você trouxe uma tragédia de uma voz que é tão importante, certo? Então, e a voz me foi, como é que você começou o quarto, você tem uma tragédia de uma luz e viu o que você se perde, mostrando o quanto das pessoas, você pode estar com o seu corpo, aliás, isso é uma tragédia que você pintou e inventou, e foi de antemão, parabéns, eu, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, A gente não me enganou, parabéns, eu, muito obrigada, a todos os brasileiros que participaram da votação, a gente já enganou a essa renda, a nossa representação do Rio de Janeiro, 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 da Ríos, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, da Ríos, do Rio de Janeiro, da Ríos. O dente. 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 O dente.